Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Na sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória? Você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória, preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar O escritor tá escrevendo a sua história Somente ele vai dizer o dia e a hora O escritor tá escrevendo a sua história Somente ele vai dizer o dia e a hora Toda a tristeza que tem no seu coração Amém 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 Amém